Vamos lá, é bem provável que seja, porque eu estou utilizando, isso eu já falei várias vezes para vocês, mas é justamente por isso que eu falo muito, porque a gente esquece, eu acabei de esquecer aqui, eu estou utilizando as variáveis de sessão sem nem ter passado o session start, está vendo? Pronto, funcionou, e painel não tem acento, né? Vamos tirar isso aqui, deixa eu voltar aqui para login, do mesmo jeito que está lá embaixo, aqui painel não tem acento, e aqui a mesma coisa, então aqui é login, isso aqui eu só coloquei para saber se estava chegando ou não, e aqui painel não tem acento, então se ele já está logado, é só clicar para ir para o painel, Eu posso até colocar uma href aqui, para ele ser redirecionado em outra tela, caso vocês prefiram aí, pode colocar aqui um target na verdade, href não, target blank, pronto, e aí ele é redirecionado para o painel em uma nova tela, não temos o painel ainda, por enquanto não estou preocupado com isso não, aí vai acessar depois o painel do cliente estando logado, o que eu quero é o seguinte, agora ele está logado, Se ele está logado, quando eu abrir a modal, ele não pode mostrar aquela mensagem, e é o que acontece, ele não mostra aquela mensagem, aquela mensagem só vai ser mostrada quando ele não estiver logado, como que eu saio aqui, eu não coloquei nenhuma opção para deslogar, é verdade, eu não tenho nenhuma opção aqui para ele dar um logout, Então se ele estiver logado, beleza, vamos colocar aqui, se ele estiver logado, ele vai mostrar painel, e logo na frente, ele mostra sair, sair, e o sair joga ele para sistema logout, E aqui eu posso colocar um outro ícone, ah, mas aí vai ficar estranho, um sobre o outro não vai rolar mesmo, Vamos colocar somente o ícone então, e um pouco mais à direita, deixa eu ver se ele vai ficar exibindo ali, O ideal na verdade é que ele não deslogue, né, eu vou colocar aqui a opção do outro lado, porque ali nós temos pouco espaço para ele, ele não vai ser suficiente, então vamos colocar aqui, É, não vai dar aqui não, vamos fazer assim, ele poderá sair no painel mesmo, só que como eu não é, depois a gente vai implementar no painel, como eu não tenho painel, Vamos fazer o seguinte então, para ele dar um logout, você vem aqui, barra sistema, barra logout, pronto, aí ele quebra a sessão dele, Vamos voltar para a página inicial, nós podemos testar sem a sessão, está vendo, ele está com login lá, por enquanto vai ser assim mesmo, Quando ele clicar então, vem a mensagem, você precisa fazer login para adicionar os produtos ao carrinho, Aqui eu quero essa modal maior, então vamos colocar um modal LG, Vamos para a índex, aqui coloco uma modal LG, E atualiza novamente ela, Beleza, beleza, Você precisa estar logando para adicionar produtos ao carrinho, Aí aqui embaixo eu coloco aqui, ou então aqui na frente, clique aqui para fazer login, Vou colocar aqui, clique aqui para efetuar login, E nesse aqui, eu coloco um A, Href, E aqui eu fecho o link, E aqui vamos inserir então, sistema, Tá aí, ó, Vamos colocar um texte, Pode ser info para ele, ou primary, ou secondary, ou o que você preferir ali, Ó, fica melhor, né? Então na hora que ele clicar, ele vai ser redirecionado aí para o login, Depois que ele logar, ele retorna para essa página índex, Eu não estou passando o ID para o login, É, eu não vou passar o ID, Porque como vai ser o primeiro dele, Ele vai ser retornado aqui para essa página principal.